Que nem vai pegar uma curva aqui agora, essa dói ter as tripas da criança que tá pra nascer ainda. O problema do barro é que o barro é bom, mas enquanto você lembra dessa curva que tem que fazer aqui, não dá muita coragem não. Pra ver que eu consigo firmar um pouco o pinão aqui fazendo essa curva. Malha e malha eu vou firmar ele pra eu ter que abandonar, porque não é fácil. Vai dando uma olhada. Olha lá a frente lá, não tem onde, olha a carreta atrás aqui, olha. Nossa, meu Deus do céu. Jesus amado. Professor Rosa 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 Rosa